O que define a Tirodite Hashimoto? Então, continuando a série sobre o Hashimoto, esse é o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar fixado no comentário aqui, o primeiro comentário, vai ter o link do vídeo para você assistir ele. Depois voltar para esse aqui, eu estou fazendo uma série onde eu vou abordar tudo sobre o Hashimoto, tudo que você precisa saber em detalhes sobre a forma mais frequente do hipotiroidismo. Mas será que sempre tem tempo o hipotiroidismo? Eu vou explicar isso nesse vídeo. Antes disso, deixa o seu like aqui. Também coloca alguma dúvida que você tiver, que nessa série eu quero responder todo mundo para ficar de uma forma bem clara. A Tirodite Hashimoto, por ela não ter um nome tão simples, tão óbvio, assim como a pressão alta, o diabetes, gastrite, uma asma, o paciente muitas vezes fica confuso e não sabe o próprio diagnóstico que ele tem. Então o médico diz assim, você tem Tirodite Hashimoto, e o paciente fica com aquele ponto de interrogação sem saber. Então é isso que eu vou explicar agora. Primeiro, o que define a Tirodite? O sufixo IT, ele define inflamação. Então Tirodite, inflamação da tireoide. Assim como gastrite, IT, inflamação do estômago, sinusite, amidalite, inflamação das amígdalas. Então a palavra Tirodite se refere ao órgão tireoide inflamado. E o Hashimoto é em homenagem a um médico japonês que foi primeiro a descrever a doença. Ele escreveu em 1912, em 1956, foi descoberto que o Hashimoto, a inflamação da tireoide, tinha uma origem autoimune, que é o próprio corpo atacando a tireoide. Ele não reconhece a tireoide e começa a produzir anticorpos contra a tireoide, contra a formação do hormônio. E esses anticorpos, além de inflamar a tireoide, eles começam a impedir a formação do hormônio, que ela trabalhe de maneira correta. Então o que precisa, como é que define a síndrome da Tirodite e Hashimoto? Primeiro, ter os anticorpos, principalmente qual? O anti-TPO, anti-tiroglobulina, também pode estar aumentado. Então o paciente tem que ter autoimunidade. Segundo critério, tem que ter inflamação da tireoide, tem que ter a tireoidite. Essa inflamação tem que ser autoimune. E nem sempre o paciente precisa ter hipotireoidismo. Não é um critério obrigatório o paciente ter disfunção hormonal. Muitas vezes, essa inflamação autoimune da tireoide, ela vai levar ao hipotireoidismo. Mas esse não é um critério obrigatório. Por isso que muitas vezes o paciente fica confuso quando o médico diz que o paciente tem Tirodite e Hashimoto e não dá nenhum remédio, não dá nenhum tratamento, não dá o hormônio da tireoide, justamente porque esse paciente não tem o hipotireoidismo. Então a Tirodite e Hashimoto, ela pode ou não vir acompanhada do hipotireoidismo. Mas o que define ela é a autoimunidade e a inflamação da tireoide, a tireoide, que muitas vezes também é laudada como sendo tireoideopatia crônica ou tireoide crônica.